Esta árvore que está situada num parque onde tem grande circulação de pessoas, tem os seus galhos abaixo da altura desejada. O correto é termos esses galhos, essa formação de brotos, numa altura no mínimo a dois metros. E não é o que está acontecendo. Portanto, eles devem ser eliminados. Para isso, cortaremos esses galhos bem rente ao tronco principal, não deixando nenhuma ponta, o que dificultaria a sua cicatrização. Você vai fazer a poda com um serrote da seguinte maneira. Primeiro, corte na axila do galho, ou seja, de baixo para cima. Com isso, você evita que o galho lasque, o que aumenta a probabilidade de apodrecimento na porção restante do caule. Depois, serre por cima, fazendo o corte o mais rente possível ao tronco, para não ficar em protuberâncias, que também apodrecem e prejudicam a estética. Inicie cortando primeiro os galhos de baixo, para depois seguir para os de cima. Após a realização dos cortes, você deve fazer o pincelamento das extremidades com produtos que controlem fungos e insetos. Em nosso exemplo, está sendo usado hidroasfalto, muito usado como impermeabilizador de lajes em construção civil, que não deixa a água passar, acelerando a cicatrização.